Pode começar. Eu sou Marcel Leonardo, diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google, professor de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas e estou aqui na Campus Party para participar de um painel sobre as últimas eleições na web. A ideia é trazer um pouquinho da ideia de como que a democracia tem ajudado essa participação do pessoal justamente por conta da utilização dos novos meios da web de uma maneira geral e também discutir um pouquinho do que representa a liberdade de expressão no contexto político para a internet nos dias de hoje. Marcel, como é fazer campanha política, no caso propaganda política na web? Existe alguma linguagem particular? Existe alguma coisa que deve ser observada por candidatos? Os candidatos costumam ter a sua própria plataforma, então eles exploram seus próprios programas de governo, etc. O que é importante é que eles estejam presentes nas principais plataformas da web justamente porque a sua voz, o seu discurso, as suas ideias sejam bem disseminadas, sejam bem divulgadas para que a população possa debater. E tão importante quanto isso é que o cidadão comum possa se engajar com isso, ou seja, por meio de mídias interativas, por meio de toda essa interação que a web traz e possa comentar, possa fazer ali a sua adaptação, contar a sua história, montar o seu próprio vídeo e vamos dizer assim, dar a sua visão política também, já que ele fique engajado com o candidato dessa maneira. E a participação nas redes sociais, é estreita realmente o contato do candidato com o eleitor? Ah, não resta dúvida, tanto que se não fosse assim, a maioria dos políticos eleitos não teria, por exemplo, perfil nas principais redes sociais, né? E eles costumam se comunicar, costumam inclusive ouvir aí ideias e procurar resolução de problemas por meio da repercussão que isso gera nas próprias redes sociais. E já está sendo identificado também, Marcel, o movimento dos internautas fazendo a sua própria análise, ampliando o espaço democrático, que já era muito restrito às vezes a discussão de propostas na TV e no rádio. Então a internet é essa nova arena de debate de propostas? É uma nova arena de debates e por isso mesmo que ela precisa ser melhor compreendida. Às vezes se confunde um pouco de propaganda política com manifestação do cidadão sobre um tema político. E acho que é isso que precisa a gente ter em mente. Nossa legislação eleitoral, nosso código eleitoral, eles são pensados para uma época um pouco mais antiga, pré-web, pré-internet. E às vezes eles acabam misturando esses conceitos. A gente não pode misturar o que é uma manifestação, que pode ser crítica, pode ser irônica, pode ser dentro de uma ideia construtiva, né? De um cidadão sobre um tema político com uma campanha política negativa. Esses são assuntos bem diferentes. E só para finalizar, como você falou, é uma coisa bem nova esse fenômeno da internet na campanha política. Como que deve ser tratada a questão de respeitar a legislação eleitoral dentro de um espaço de web? Normalmente o que se tem é que o cidadão tem o seu direito à liberdade de expressão assegurado, mas que isso não necessariamente vai ser interpretado conforme a linguagem que ele usa. Então é importante que tanto o usuário adote ali um tom sério, crítico, mas ao mesmo tempo sereno. Ou seja, nada de xingamentos, de apelações, porque aí ele acaba perdendo a razão. Não é muito diferente daquilo que a gente convive no dia a dia, né? Quando você quer ter razão, você não sai aí gritando, você não sai aí xingando todo mundo. Você quer expor os seus argumentos, mostrar com fatos e dados o porquê que você tem razão. Então tanto candidatos quanto a população se beneficiam quando expressam a sua manifestação dessa forma.